Onde você está indo? Vou fazer um teste no dinamômetro, mano. O dinamômetro já está pré- instalado. Espero que a moto vá fazer um barulho lá já, para ver se vai funcionar. Partiu, então. Esperando uma arrombada ali, ó. Terminando de montar o bagulho lá, mano. Já estou indo, irmão. Está indo aonde? Vamos, vamos. Siga meus motos. Então vamos. Me pararia uma bola aqui. Ah, mais. Não é que eu faça tudo aqui? Não. Não repara, mano. O espirante está pronto. Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 COMO A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ouvido do teu deus Louco Não, vou fazer comando Os doutores Tem Netflix Então bota o Netflix aí Oi gente Nossa série é Netflix Nossa série é Netflix É isso que eu quero falar Já tentou ligar pra Netflix Bola uma série Quem fez a nossa série Olha lá rapaziada Aqui é o vídeo de ontem Vamos assistir o vídeo de ontem Vamos dar um zoom aqui Na bagaça Olha lá moleque A água Olha a ricanha Ô mano Só passando a luz Olha lá Hummm Olha a luz que rola Senão não ganha dinheiro Vai chegar no modelo Pifou o bagulho mano Ó Oxi Você não tem negócio de Doritos Sai embora Tem um Doritos É Ai carai Nem uma Doritos mano É bom Doritos é bom Ah moleque Torneio Olha o torneio veloz lá O que você tá fazendo em cima aí? Olha lá 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 Eu falei Tem 15 anos de negócio A gente vai dar uma pausada aqui Esperar correr Se ela for remontar aqui Já pode pegar Rapaziada Rapaziada Olha como que ficou Cê tá doido E aí caroê Aprovado pela NASA? Nossa Rapaziada Dá um bico no bagulho mano Olha aqui Rapaziada Olha que topo mano Só a lateral aqui Que a gente vai fazer um trampinho da hora na lateral E o buraco ficou um pouco grande aqui A gente vai fazer outro suporte Pra tampar essa parte do piso também Certo rapaziada? Olha como que ficou o bagulho mano E aí caroê Vamos lá cair na moto no Dina aí mano? Ó Busquei MT lá pra tirar um rachinho já Vamos lá pegar Vai escutar no torque No torque? 500 metros quadrados Vai pôr a bobota serena aí ó Pera aí faz um teste pra nós ver Vem de lá Pra tentar subir no dinamonto Vê a gente vai ter que fazer muita manobra Não vai ter que limpar Passar um pano depois mano Mano Cuidado hein Ficar aí O problema não é nem saber O problema é o piso Vai quebrar tudo Não é Vem eu que ele funda na Marilano trabalhando lá Lolo Que historinha que ele funda É Chama assim ó Aí ó Olha lá O coelho vai vir rapaziada ó Lembrando que não tá pronto ainda Cuidado hein Nossa Lá do buraco já joga de lado já fi Filé caroê Vai ter que fazer uma manobra né Vai ter que fazer uma manobra rapaziada ó Porque o espaço ficou meio curto mas aí é detalhe detalhe Vai Vai Tá bom Tommy E aí Tá ligado Esse aqui é o sistema Vamos ver se tem que pegar fuerza pra Posso eu mandar um salve geralmente Pode mandar um salve pro tomas tomas é o dono da twb o que desenvolveu o cara que fez o dinamômetro logo do giro rapaziada vou deixar aqui o contato dele pra quem quiser entrar em contato saber o preço do dinamômetro se quiser comprar um dinamômetro vai estar aqui na descrição e o instagram também da twb vai lá rapaziada agradece eles por nós porque eles patrocinam nós nesse dinamômetro aqui certo não foi em 100% mas foi uma ajuda aí que estamos todos felizes é isso aí neguinho ferro é que é top e volta agora é o ajuste da sala que a partir de austão é o isolamento acústico que vai ser devagarzinho a fazer o dinamômetro agora a gente vai fazer o resto das coisas aí rapaziada a gente deixou a moto esfriar um pouco aqui mas vamos fazer um testezinho aqui não ficar muito tarde ó tá o painel ó o painel então certo é eu vou dar uma puxada aqui a gente tá sem o como chama de abafador abafador a gente tá sem abafador sem nada aqui então a gente vai se programar o acústico que é só um teste pra ver como tá o dinamômetro vou dar uma puxada de terceira e ver o resultado ali bora então a tal velocidade RPM ou você tomar um urubão ali e aí e aí o O que é isso? 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 O que é isso?